Você tem que manter o curativo por 11 anos. Pode pegar um pirulito. Tchauzinho. Tá bom. Quem é o próximo? Sou eu. Ah, é. Júlio machucado. Por aqui. Socorro! Ficarinho no cacto. Oh, não! E o crocodilo veio voando do céu e me mordeu. Essa não! Esse sim é um problemão. Tenha calma. Nós vamos te arrumar rapidinho. Ai, 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 ai. Edna, segura as minhas consultas. Ai, 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 ai. Oh, mas e quanto ao meu joelho? Ai, 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 ai. Se ficar se mexendo vai ser mais difícil. Eu sinto muito mesmo pela demora, Honey. Eu sou mesmo a próxima paciente, Bluey. Eu garanto pra você que você é a próxima. Precisamos ver a médica. Ah, não! Eu tava estendendo roupas em casa quando meus braços caíram. Chegamos! Essa aqui é a fazenda onde eu cresci. Vai ter muita comida para os lindos bebês da rainha. Essa não! Tá tudo seco! Isso aqui já foi cheio de frutas. O que aconteceu? A rainha gananciosa transformou tudo em areia, querida princesa. Vovó fada, é você! Sim, sou eu! Eu não consigo entender. Por que a rainha ambiciosa transformou tudo em areia? Acho que ela gosta de areia. Alguém tem que impedir ou não terá comida! Impeça você! Eu? Mas não tenho coragem. Mas é claro que tem! Tenho o coração de uma heroína, minha princesa. Toma, pegue esse tesouro. Ele é mágico. Pode ajudar a derrotar a rainha má. Me desculpe. Estou assustada. Tenho que voltar pra casa. Cadê você, cavalinho? Eu sou a rainha má e eu vou congelar você. Congela! Bluey. A gente vai pra barraca de batata frita. Vamos, família. Batatas! Batatas! Batatas pra todo mundo. Ah, olá! Você gostaria de... Batata! Oh, tá, tá bom! Por favor, senhora, não balance minha barraca. Queremos batatas fritas. E pode demorar. A sua amiga já devia estar na cama. Ah, não, ela também. Bem, isso custa quatro reais, por favor. Se a gente pagar, a brincadeira acaba. O que você vai fazer, querida? É claro! Corre, Sheila! Tá bom! Oh, para! Me paga! A brincadeira continua! Isso é ótimo, querida. Polícia! Alguém chamou a polícia? Sim, ela foi por ali. Parada! É a polícia! Vai, Flamingo, vai! Puxa, Muffin. Você tá mesmo cansada. Parada! Indy, você tem que me ajudar. A Bluey ficou maluca. Preciso me esconder. Ah, tudo bem. Ah, já sei. Bebê! Bebê! Wynton, você viu meu bebê? Não, desculpa. Ah! Eu posso ser seu bebê? Oba! Hora da mamadeira, bebê. Tata! Acho que ela já foi. Obrigado, Indy. Olá, Polizinha. É bom te ver de novo. Ah, plástico verde. Desculpa ter gritado com você, Rusty. Desculpa eu ter gritado com você. Vamos brincar de mamãe e papai de novo? Sim, vamos sim. Gostei do chapéu. Indy, acho que as mães podem sim trabalhar. E pais também podem, se quiser. Bom, que tal você trabalhar e eu ficar pra cuidar da Poli? Não, tá tudo bem. Não, não, eu não me... Sua engraçadinha. Você é tão linda. Oi, Bluey. Oi. Você tem um monte de clientes aqui. Eu sei. Tô tão ocupada. Tem alguma novidade? Eu vou me mudar. Uh, pra onde? Eu não sei. Oi, Indy. Você quer se mudar pra minha casa? Quero. Você pode alugar o quarto do andar de cima por apenas 10 reais. Ótimo. Mas eu não tenho nenhum real. Hum, talvez precise de um emprego. Tá. Eu poderia ser uma garçonete pra Bluey. Você pode cuidar da Poli? É claro. Tchau. Você gostaria de aprender a construir uma cerca, Poli? Indy, você precisa de proteção? Agora não. Obrigada. Tá bom. Calipso. Hum, 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 hum. Calipso, pode me dar um gnomo agora? Vamos dar uma olhada. Está parecendo maravilhoso. Há mais alguma coisa que você acha que um gnomo poderia gostar? Agora precisamos de comida. É, a gente podia plantar essa semente, como produtores Ela vai crescer e ter muita fruta Isso vai ter um pouco de tempo para grandir Pronto Hum, vai demorar um pouquinho Temos que comer alguma coisa agora Se esconde É um porco selvagem Zonglier Bluie, hora do jantar Jean-Luc, c'est le diner Eu te vejo amanhã Até amanhã Meu nome é Bluie Salut Bluie, você é Jean-Luc Até amanhã Jean-Luc Agora basta! Voi animali dovete imparare le buone maniere Ah, papá tricheco! Non si fa così, chiaro? La prima regola é... Oli vuole un cracker La prima regola é non parlare quando qualcuno parla La seconda regola é... Ehi! Verme! Non si scappa dalle lezioni di buone maniere Ora, la terza regola é... Non si mangia nei vicini di casa É una regola molto importante Ehi, papá tricheco, dov'é? Oh! No! La quarta regola é... Non si va al bagno sul tapeto Vermone! Siete senza speranza Ora vi ritrasformo tutti in cani Dov'é il mio asparago? Vole, vuole un cracker No! Você tá presa! Como vai conseguir atravessar o rio? Eu não sei Que tal a gente fingir só dessa vez Que todos os crocodilos estão dormindo? Você não pode mudar as regras, Cacau Ah, por que não? Porque são as regras! Olhem! Um ônibus! Está pronta, Bluey! Está pronta! Vai! Ah! Vai fluir! Eba! Consegui! Isso foi tão legal! Vamos! Estamos quase na toalha de piquenique! Cuidado, pessoal! Essa ponte é muito estreita Peraí! Tá começando a ventar! Ah! O vento mexe a árvore Não consigo ficar parada! Ah! Os crocodilos vão pegar a gente! E agora o que faremos? Bom, ninguém sabe como o gato foi parar na sua barriga Mas eu acho que ele entrou pelo umbigo Quê? É sério? É! Ele deve ter subido na sua barriga e entrado aí dentro Enquanto você ainda estava dormindo Caramba! Temos que operar! Temos que operar! Sim, doutora! Ah! Espera aí! Vamos fazer isso! Pode ler essa revista! Ei! Você não vai nem me sedar primeiro? Ah é? Eu acho que sim! Enfermeira! Pode sedar o cara azul, por favor? Claro, doutora! Vai dormir! Vai dormir! Vai dormir! Grande telemacos! Ele dormiu! Que bom, vou dar outra injeção! Picada! Ah, Bluey! Era pra estar dormindo! Já chega de injeções! Tá! Vai dormir! Vai dormir! Ele dormiu! Tá bom! Então vamos! Agora eu vou tirar esse gato! Também temos esse aqui! Muitos computadores e sem camas suficientes! E temos esse quarto! Oh! Fecha a porta! Oh, não! Muito fingido! Esse aqui é o quarto principal! Temos uma cama e uma televisão grande! Ah! E tem uma dama no chuveiro! Tudo bem pra você? Esse aqui parece ótimo! Boa noite! Ué! Esse travesseiro não é muito confortável! Ele é assim! Então tá, tudo bem! Blá e abrá! Ajudante maluco! Tudo bem! Nos vemos pela manhã, senhor! Sim, por favor! Trate para que eu não seja perturbado até amanhã! Oh, é claro! Meu ajudante não será nada maluco! Tenho certeza de que não será! É! Ah! Limpeza de quarto agora! O quê? Blá, 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 blá! Servir aos meus mestres é a minha maior honra! Funcionou! Blá, 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 blá! Ah! 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 Muito relaxante! É! É isso que a gente sempre vai fazer! É! Na verdade... Papai robô, a gente não quer arrumar sala de brinquedos nunca mais! Blá, blá! Isso! Nunca mais! Nunca mais? Exatamente! Nunquinha! Nunca mais! Você entendeu? Sim, mestre! Blá, blá, blá! Recalculando objetivos! Blá, 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 blá! Ah! O que tá fazendo? Papai robô! Seguindo as ordens do mestre! Ah! Solta a gente! Eu amo, papai robô! Pra onde tá levando a gente? Vamos para a lixeira! Quê? Por quê? Vocês são o motivo da sala de brinquedos ficar desarrumada! E jogando vocês na lixeira, a sala de brinquedos vai ficar sempre arrumada! E vocês nunca mais vão precisar arrumar a sala de brinquedos! Quê? É um plano prático, mestre! Ah! Olha só isso! Vai, partilha do farol! Ah! Ela subiu na boca da baleia! Eu tô chegando! Vai, partilha do farol! Oh! Ela deslizou pra dentro da garganta, entrou na barriga e se juntou às outras! Ah! 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 Mas que coragem! E que inspiração pra todos aqueles que tentam enfrentar seus medos! Qual é a sua ideia, Miss? Fazer cócegas nela! Boa! Cócegas, 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 cócegas! Jura? Vamos! Façam mais forte! Cúte, 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 cúte! Cúte, 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 cúte! Estava muito doente! Ah, não! A Bambi está doente! Passaram muitos dias e muitas noites. Mas a Bambi não melhorava. Não é justo! A Barnicas andava por aí pedindo ajuda. Mas ninguém sabia como ajudar a Sox. Não, quer dizer, a Bambi! Por favor, moço! Você pode ajudar a Bambi? Desculpa! Infelizmente, eu só sei vender cenouras. Finalmente, ela perguntou pra padeira. Ai, não, Muffin! Não no meu vaso! Olá, Bluey! Você quer panquecas? Ah, Muffin! O nome dela é Barnicas! Por que não... Por que você não tenta o sábio e velho lobo, Barnicas? Por que você não tenta o sábio e velho lobo, Bluey? Barnicas! Quer dizer, Barnicas! Ah, mas é claro! Muito obrigada, padeira! Essa ficou melhor, pai! Boa sorte, Bluey! Chegamos! Essa aqui é a fazenda onde eu cresci! Vai ter muita comida para os lindos bebês da rainha! Essa não! Tá tudo seco! Isso aqui já foi cheio de frutas! O que aconteceu? A rainha gananciosa transformou tudo em areia, querida princesa! Boa vó fada, é você! Sim, sou eu! Eu não consigo entender! Por que a rainha ambiciosa transformou tudo em areia? Acho que ela gosta de areia! Alguém tem que impedir, eu não terá comida! Não terá comida! Empeça você! Eu? Mas não tenho coragem! Mas é claro que tem! Tenho o coração de uma heroína, minha princesa! Toma! Pegue esse tesouro! Ele é mágico! Pode ajudar a derrotar a rainha má! Me desculpe! Estou assustada! Tenho que voltar pra casa! Cadê você, cavalinho? Eu sou a rainha má e eu vou congelar você! Congela! Indy, você tem que me ajudar! A Bluey ficou maluca! Preciso me esconder! Tudo bem! Já sei! Bebê! Bebê! Wynton, você viu meu bebê? Não, desculpa! Eu posso ser seu bebê! Oba! Hora da mamadeira, bebê! Acho que ela já foi! Obrigado, Indy! Olá, Polizinha! É bom te ver de novo! Ah! Plástico verde! Desculpa ter gritado com você, Rush! Desculpa eu ter gritado com você! Vamos brincar de mamãe e papai de novo? Sim, vamos sim! Gostei do chapéu! Ah! Indy, acho que as mães podem sim trabalhar! E pais também podem! Se quiser! Bom, que tal você trabalhar e eu ficar pra cuidar da Polly? Não, tá tudo bem! Não, não, eu não me... Sua engraçadinha! Você é tão linda! Oi, Bluey! Oi! Você tem um monte de clientes aqui! Eu sei! Tô tão ocupada! Tem alguma novidade? Eu vou me mudar! Uh, pra onde? Eu não sei! Oi, Indy! Você quer se mudar pra minha casa? Quero! Você pode alugar o quarto do andar de cima por apenas 10 reais! Ótimo! Mas eu não tenho nenhum real! Hum, talvez precise de um emprego! Tá! Eu poderia ser uma garçonete pra Bluey! Você pode cuidar da Polly? É claro! Tchau! Você gostaria de aprender a construir uma cerca, Polly? Indy! Você precisa de proteção? Agora não, obrigada! Tá bom! Calypso, pode me dar um gnomo agora? Vamos dar uma olhada! Está parecendo maravilhoso! Há mais alguma coisa que você acha que um gnomo poderia gostar? Nós cuidamos dela! Mas eu não quero deixar a Polly! Tem que ser a mais corajosa de todas! Tá bom! Eu vou ser a mais corajosa de todas! Boa noite, Polly! Tá tudo bem, Indy! A gente vai cuidar dela! Ela dormiu! Olá, caríssimas doutoras! Vocês vendem muletas? Aaaaaah! Oh, eu entendi! Me desculpa, Indy! Eu não sabia que a Polly era sua bebê prematura! Tá tudo bem, Rush! Você pode brincar com a gente, se quiser! Legal! Só tem que seguir as regras da brincadeira! É, vamos! Tudo bem! Antes de vocês irem, posso fazer uma pergunta? Claro! Rush, por que você estava procurando muletas? Oh, bom! A Coco e eu estávamos construindo um castelo de blocos! Eu sou o Pavlova, uma famosa bailarina! Ela! Rabbit! Meu parceiro de dança torceu o tornozelo! Que fracote! Um sapinho me contou que tinha um novo dançarino aqui! Rabbit! Você! Poderia dançar comigo esta noite no grande teatro? Eu! Ele! Você! Rabbit! Esse era seu plano o tempo todo! Rabbit! Rabbit! Obrigado, sapinho! Vem! Vem! Eu trabalhei com aquele cara! Foi bem! O Rush nunca te levaria para invadir um castelo! Indy! Você tem que me ajudar! A Bluey ficou maluca! Preciso me esconder! Ah, tudo bem! Ah, já sei! Bebê! Bebê! Wynton, você viu meu bebê? Não, desculpa! Ah! Eu posso ser seu bebê! Oba! Hora da mamadeira, bebê! Uh, tatá! Acho que ela já foi! Obrigado, Indy! Olá, Polizinha! É bom te ver de novo! Ah! Plástico verde! Desculpa ter gritado com você, Rush! Desculpa eu ter gritado com você! Vamos brincar de mamãe e papai de novo? Sim, vamos sim! Gostei do chapéu! Ah! Indy, acho que as mães podem sim trabalhar! E pais também podem! Se quiser! Bom, que tal você trabalhar e eu ficar para cuidar da Poli? Não, tá tudo bem! Não, não, eu não me... Clique foto, clique foto! Bingo, o que tá fazendo? Estamos competindo! Clique foto, clique foto! Ah, é! Uh, isso vai ser um pouco mais complicado! Ah! 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 Uh! Socorro! Tô escorregando! Não consigo segurar! Socorro, Bingo! Tô indo! Não se preocupe, tem uma corda na minha mochila! Segura! Uh! Te peguei, Bluey! Segura! Oh! Oh! Ufa! Obrigada, Bingo! Foi um prazer! Mas eu ainda vou ganhar! Ha! Ah! Bluey! Ah! Ah! Uh! Tá muito inclinado! É! Tá escorregando! Bingo, eu posso usar a sua cabeça pra dar impulso! Ei! Ah! Uh! Desculpa! Bluey! Eu vou ganhar, Bingo! Não, mas... O problema é que eu não quero! Tá bom! Eu vou tirar os meus pinguins! Muito obrigada! Mas onde meus animais vão morar? Eu tive uma ideia! Olá, vizinha! Olá! Veja só! São as coisas barulhentas do meu vizinho! É! Eu troquei pelo bebê Pocotó da Bingo! Ah! Você é tão lindo! Você é sim! Você é sim! Amei seus novos animais, vizinho! Quieta! O bebê Pocotó gosta de ciência! Oh! Tá bom! Desculpa! Pronto! Ai! Eu adoro essa rua! Ei! Como você chegou aqui? Tem alguma coisa estranha acontecendo! O quê? Esta é uma estátua mágica! Eu sabia! Quem perdeu uma estátua mágica! Volte aqui! Onde estão essas crianças travessas? Oh! Alguém está na porta! Olá! Oh! O quê? Isso é estranho! Eu pensei que tinha ouvido a campainha! Tudo bem, então! Eu vou voltar para dentro e continuar fazendo minhas tarefas! Olá! Hein? O quê? Já tocaram duas vezes e não tem ninguém aqui! É uma situação realmente muito estranha! É minha vez! Beleza! Eu te ajudo! Quase! Olá! Eu não consigo mais usar de folha única! Ah! Imagina! Nem eu! Até mais, amigo! Você já pode sair agora, Dedé! Ah, que bom! Eu já estava ficando com vergonha! Você tinha razão! A floco de neve que era bagunceira! Desculpa não acreditar em você! E ainda disse que ela era minha favorita! Eu te amo, mãe! Dedé, você poderia tomar conta do carrinho? Claro, mãe! Porque eu vou ter que cuidar de uma criança bagunceira! Ah, qual desses? Eu levo esse ou esse aqui? Anda logo, Bluey! Esse aqui! Vem cá! Oh, cuidado! Ele é leve como uma pena! Vamos lá, amiguinho! Está quentinho agora! Para onde vamos agora? Para o veterinário! Os passarinhos sempre andam de carro? Não, geralmente voam! E se o cinto de segurança não servir? Não se preocupe! Sei exatamente o que fazer! Você é um bom cinto de segurança! Obrigado! Está verde, amigo! Sai do telefone! Não solta o cinto de segurança! Cuidado com os carros! Com licença! Achamos esse amiguinho! Parece que um gato pegou ele! Ah, muito obrigada! Vem aqui, pequeno! Vou te levar para o veterinário! Boa sorte, amiguinho! Agora eu vou me sentar na minha cadeira relaxante e relaxar! Ah, não! De quem são essas pegadas de lama? Mais linguiças, por favor, Bluey! Prontinho! Obrigada! Uf, finalmente vou começar a relaxar! Relaxar! Ah! As linguiças estão prontas! Linguiças! Saia do caminho, saladas! Ah, parece que está bem gostoso, Bandit! Está bonito! Muito bom, Bandit! Parece delicioso! Obrigado! Muito obrigado! Espera aí! Ninguém vai falar sobre a salada! Oh! Mas preciosa! É um delicioso! Fabiola, é cada um que vamos comer! Obrigada! 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 Obrigada, Bim! Agora pode relaxar! Vai casar com Galante! Agora! Quero a pole de volta! Para onde ele foi? Esperando para avançar, a bola foi lançada... Ele está assistindo o Cricket! A bola vai para ele! Boa sorte! Eu esperei por esse dia a minha vida inteirinha! E não deu certo! Se esconde! É um porco selvagem! Zongliê! Bluey! Hora do jantar! Jean-Luc! C'est le dimens! Eu te vejo amanhã! À demain! Oh! Meu nome é Bluey! Salut Bluey! Eu sou Jean-Luc! Até amanhã, Jean-Luc! Jean-Luc! Ça va, Bluey! Pronto pra brincar? Temos que pegar aquele porco selvagem! Ou ficaremos sem comida no inverno! Ah! Oh! Ah! 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 Ai, caramba! Isso não é nada relaxante! Molho de salada! Agora eu vou me sentar na minha cadeira relaxante e relaxar! Hum! Ah, não! De quem são essas pegadas de lama? Mais linguiças, por favor, Bluey! Prontinho! Obrigada! Uf! Finalmente! Vou começar a relaxar! As linguiças estão prontas! Linguiças! Ê! Saiam do caminho, saladas! Ah, parece que tá bem gostoso, Bandit! Tá bonito! Muito bom, Bandit! Parece delicioso! Obrigado! Muito obrigado! Espere aí! Ninguém vai falar sobre a salada! Oh! Mais deliciosa! Eu sabia que era o que vamos comer! Obrigada! Obrigada! Obrigada, Bingo! Agora pode relaxar! Ah, tá legal! Ei! De novo! Não, é um desperdício de água! De novo! De novo! Ei! Quem apertou a buzina? Ah, aquele cara no carro laranja não é um bom motorista! O carro laranja onde? Você é um bom motorista? Sou! Você é o melhor do mundo? Dizem que sim! Uau! Sinal vermelho! Bom, eu tenho um segredo, Bluey! Amarelo! Ah, um duende fofinho subiu no farol e pintou de vermelho e verde! Uau! Oh, o que é aquela foto no ônibus? Aquilo é o anúncio de um filme de super-heróis! Uh, mas ele é bonzinho ou é malvado? Bonzinho! Você é bonzinho? Com certeza! Eu também sou? Ah, depende se você faz coisas boas ou coisas más! Ah, eu arrumo a mesa e lavo os pratos! Acha que isso é bom? Ah, isso é muito bom! Então, depois de ir no parquinho, eu vou virar de cabeça pra baixo e ser um morcego! Ah, Jasmine! O seu aniversário é hoje mesmo? Eu vou te dar um presentinho! Bom dia, bandite! Olha, levantou cedo! Não teve jeito! Como está o amiguinho? Ah, está bem! Está aprendendo a rolar! Que bom! Que esperto! É, estamos animados! Oi, Bluey! Oi! Ele me deixa acordado a noite toda! Eu estou exausta! Fala, Bluey! Você pode parar de conversar agora? Eu quero chegar logo no parquinho! Ah, estão indo no parquinho! Acho que eu já vou embora, então! Aproveita, Bluey! Obrigada! Beleza, vamos! Isso foi bem melhor, Bluey! Você não me interrompeu, me avisou que queria falar e esperou ter... Eu acho... Pra esquerda! Uau! Ou era direita? Acho que era pra direita. Eu não sei bem. Uau! Vamos ver onde isso vai dar. Será possível? Estamos completamente perdidos! Estamos quase lá, Mariazinha. Oh, espere! Eu reconheço aquela loja de espetinhos. Vire à esquerda! Aqui! Tudo bem! Uau! Ah, não! Isso não está certo! Ah, sem essa! Desculpe! Oh, GPS! Ah, eu estou enjoada! Rápido, entre nesse desvio! Tudo bem! Uau! Na verdade, tem uma loja de vestidos muito boa por aqui! GPS, se concentra! Ah, sim! Desculpe! Uau! Vire à esquerda aqui! Uau! Ah! Ah! Uh! Ah! Eu acho que estou gostando de ficar no riacho! Que bom! Foi um ótimo salto, Mackenzie! Está pronta, bingo! Tô! Uau! Sua vez, Bluey! Mas é muito longe! Está legal! Eu vou contar! Três, dois, um... Vai! É muito longe! Vamos, Bluey! É igual pular de uma ovelha para outra ovelha! A gente não faz isso, Mackenzie! Você jura? Você consegue, filha! Coragem! O riacho é... Bonito! Viva! Consegui! É, conseguiu, docinho! É, consegui! Chegamos! Uau! Não venho aqui desde que eu tinha a idade de vocês! Ainda está igualzinho! Bom, do que a gente vai brincar agora? Tchau! Tchau! Tchau!